Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Me dá o seu coração, pra ser o seu bem querer É a maior emoção, amar você é bom Não quero outro beijo se não for o seu Viver só pra você é meu desejo Seu beijo é gostoso demais, além de tenura me traz Meu corpo sente a falta que você me faz Não há coisa mais linda que esse teu olhar Nem céu nem marco tem tanta beleza Contigo eu sou feliz demais, você é meu templo de paz A gente se completa feito barco e cais Se um dia eu não mais tiver a luz dos olhos teus Pegue um beijo seu, eu vou levar Não tome por onde eu andar Me dá o seu coração, pra ser o meu bem querer É a maior emoção, amar você Me dá o seu coração, pra ser o meu bem querer É a maior emoção, amar você Me dá o seu coração, pra ser o meu bem querer É a maior emoção, amar você Não consigo mais ficar perto de você Pois ao te regerar adiante Todo mundo a te olhar Tenho que entender por que você está Excitante Acho que ri demais Fiz coisas que não se faz Porém não acreditei Que podia te perder E dentro do coração O medo da solidão Me obriga a pedir perdão pra você Jota, 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 jota Vem que vem, vem que vem Vem amar Que eu estou morrendo de saudade Não se vá Onde de você eu sou verdade Vem amar Que eu não quero ser mais um amigo Não se vá Faça tudo pra ficar contigo Vem amar Que eu estou morrendo de saudade Não se vá Onde de você eu sou verdade Vem amar Que eu não quero ser mais um amigo Não se vá Faça tudo pra ficar contigo Eu vou aproveitar o tom também, meu velho Vai, mulher Assim Rainha Procuro um jeito De ter o seu nome Nas minhas lembranças Eu quero Tirar do meu peito Essa dor que mata A minha esperança Vambora, Darlan Pode ouvir esse som Consigo ver o seu olhar Brilhar pra mim Não aguento mais Essa dor se enfiei Vem cedo Volta, Darlan Só pra reparar Canta, Darlan Porque a solidão me fez Ah, fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Ah, fica comigo Amor tão lindo Faz outra vez Faz outra vez Ah, fica comigo Eu te preciso Eu te preciso Faz uma vez Mais uma vez Ah, fica comigo Amor tão lindo Cheguei, cheguei 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 Era só você falar Que o encanto acabou Quanto tempo vai durar Nosso sofrimento amor Se a cabeça não pensar Quem padece é o coração Acho que é melhor parar Tá no fim Quem vai dividir comigo? Quem vai? Vamos embora Nunca mais vou esquecer Nos momentos de prazer Nos amamos tanto Que pena que acabou Ali dentro de você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não se segura cai Da cara nada boa Do amor O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou nego, obrigado por ter vindo você é muito talentoso cara, quando eu te ouvi cantando tava quase me beliscando não é possível não é possível quando eu tô cantando com esse cara mano, você é muito bom, muito obrigado puta que eu parei obrigado a vocês, cara, muito obrigado, vocês são bons pra caraca todo mundo muito, cara, muito, tá maluco tô te falando, quando eu vi o porra o Diego cantando, o Rufino, todo mundo cara, não é possível que eu tô aqui, cara a honra é nossa, certeza a honra é toda nossa, mano eu já tava até imaginando, falei, cara, não sei nem com quem que eu vou pedir pra cantar quando for cantar comigo, todo mundo cantar pra caraca todo mundo obrigado, irmão vocês três, cara, vocês são bravos mano, a gente vai começar te dando um presente fala comigo, que é em parceria com o LES LES Canecaria uma caneca do Vibe Usadia obrigado, irmão, obrigado LES Canecaria produziu o que eu vou entregar pra você aí personalizada e você que tá assistindo a gente aí segue lá no Instagram LES Canecaria agora que tá chegando o dia dos pais tem vários modelos de canecas vários modelos de... obrigado, irmão vários presentes que você pode dar pro seu pai vou tomar muito Guaracampi aqui nessa caneca é mesmo, Guaracampi? é que eu trouxe Guaracampi lá do Rio é mesmo? lá no Rio o nome da parada é Guaracampi é, 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 tipo assim, tem o Guaraviton, né que aqui em São Paulo é muito forte obrigado, irmão bota aí em cima aí pra mim, por favor é, o Guaracampi o Guaraviton aqui em São Paulo é muito forte, né o Guaravita e lá no Rio é o Guaracampi lá no Rio é o Guaracampi que manda caraca, que da hora e eu trouxe, pô, mais de 10 lá de São Paulo que eu não sabia não sabia como é que nunca tinha vindo aqui, né é isso mesmo, não mas você acha diferente o Guaraviton desse... é um pouquinho, é um pouquinho um pouquinho diferente é um pouquinho diferente isso, um pouquinho e você é viciado nessa parada aí? bastante, bastante todo dia tem que ter todo dia tem que ter, pô lá de vez em quando eu compro uma caixa lá em casa tá certo, tá certo meu irmão, pô mano conta um pouquinho da sua história pra gente, né eu falei, pô conta um pouquinho da nossa história é complicado, né dá a sua história pra gente, mano como é que começou? cara, eu comecei, cara com 6 anos de idade o meu interesse pela música, né eu no futebol com o meu pai com o meu... porque a minha infância sempre foi ali, né com o meu pai, meu padrinho né eles... a minha infância ali foi sempre com ele, meus tios ali e numa dessas andanças aí eu no futebol com eles eu ouvi o som do banjo pela primeira vez puta, pode crer o meu avô já tocava meu avô tocava violão, né meu avô parte de pai e meu avô materno sempre tocou percussão, né assim, aí eu lembro que eu ficava ali com ele ali no violão e tal querendo saber, né querendo tocar e tal mas nesse dia do banjo foi uma parada é... tipo amor à primeira vista, né é até engraçado falar amor pela primeira vez sendo cego mas tudo bem a gente entende eu tô maluco aí o que acontece? eu cheguei pro meu pai pô, que instrumento é esse? que eu já tinha escutado o som do cavaco numa outra situação eu já tinha escutado o som do cavaco e aí meu pai falou pô, isso aí é um banjo eu falei, pô, deixa eu ver como é que é e tal e aí, por graça a Deus os amigos ali do... da minha família sempre é... eu sempre fui muito muito popular ali no meio dos caras aí ele... pô, os caras deixaram eu eu tocar no banjo e saber como é que era, né e aí eu falei pro meu pai que eu queria um falei, pô, quero um desse pra mim e tal falei, ah, tu vai tocar? falei, ah, vou querer eu quero aprender a tocar e tal e eles ficaram naquela correria ali aí com sete anos de idade eu ganhei um banjo caramba eu lembro que foi véspera do jogo do Flamengo de algum jogo do Flamengo, cara eu cheguei da escola tava... na verdade foi nem um banjo foi um cavaco né que a minha família ficou com aquele receio de me dar o... ao invés do... do banjo que o banjo era muito pesado por eu ser criança me deram um cavaco né e na verdade eles chegaram e falaram assim ah, é, você quer um cavaco ou você quer um banjo aí me mostraram uma outra oportunidade melhor, né que eu já tinha escutado o som do cavaco e eles me mostraram o cavaco numa outra situação e aí eu falei, ah, então eu quero o cavaco o cavaco é mais leve e tal vai ficar mais tranquilo pra eu poder aprender e aí... e aí quando eles me deram o... o cavaco ficaram naquela procura de professores né aí foi um amigo da minha rua que me ensinou um vizinho meu é vizinho, hoje em dia é vizinho da minha mãe, né de vez em quando eu encontro com ele na rua e falo, ah, eu falo o nome dele Diego, Diego, Diego também ah, ele é xarabão muito obrigado, Diego por ensinar esse cara aqui, ó ele me deu os primeiros passos ali no cavaco né, de 10 ali pra 11 anos quando ele falou que ia me ensinar de início assim, eu não acreditei muito porque... eu até falei, falei, cara tu vai me ensinar mesmo? porque todas as pessoas falaram que ia me ensinar depois falaram, pô mas como é que eu vou ensinar pra ele? tinha aquela dificuldade, né de me ensinar e hoje em dia eu até entendo isso né, porque é complicado mesmo tem que ter muita paciência né, pra poder colocar o dedo ali na posição das notas sim né e aí, pô ele me ensinou teve toda a paciência comigo me ensinou ali os primeiros passos ali, o que ele sabia né e eu lembro eu lembro que a sequência mais difícil pra aprender foi a sequência de fá ele brigava muito comigo ele, cara tem que aprender isso aí, cara sequência de fá cara, presta atenção é professor é coisa de professor, né e aí eu lembro que pô, ele custou mas ele me ensinou olha, treina bastante pô eu treinei, né pra caramba ali sequência de fá e aprendi e aí, pô eu lembro que depois disso eu fui embora ele começou a me ensinar algumas músicas né, ó né, o tudo depois que ele me ensinou as sequências, né de dó, de ré aí, eu lembro que ele começou a me ensinar algumas músicas e depois mais pra frente eu entrei numa aula lá perto da minha casa mesmo lá em Bangu né, fiz mais ou menos um ano ali, um ano e meio e depois eu entrei na Endo na Endo não sei se vocês já ouviram falar a Endo é brava, né entrei lá na verdade eu tive aula na casa do Diego de Oliveira porque ele morava ali pertinho de mim pô, ele é sinistro, irmão entendeu eu tive aula lá na casa dele e aí eu lembro que eu estudava em colégio interno né, na Urca toda de segunda a sexta aí no início eu ia toda sexta-feira né aí depois que eu saí do colégio ficou mais fácil, né que aí ficou mais fácil marcar um horário com ele e tal aí toda semana eu tinha aula com ele lá e aí esse lance de cantar assim é, isso que eu ia perguntar agora o canto veio desde moleque também cara, o canto também veio desde moleque cara eu lembro que eu tinha vergonha de cantar quando eu era criança, né e aí a minha família sempre me incentivou muito minha mãe, meu pai né, sempre me incentivaram muito meu padrinho e tal nem se fala né, sempre me incentivaram muito a cantar né, eu lembro que eles faziam aquela chantagem de criança, né aquela coisa de se você cantar você vai ganhar um sorvete vai ganhar um aquela parada é um incentivo é um incentivo tinha um incentivo ali entendeu e aí tinha, pô todo mundo me incentivava ali até mesmo quando eu fui aprendendo a tocar cavaco porque de início, né cara, quem quem é iniciante quem já foi iniciante de cavaco aí sabe do que eu tô falando que o dedo dói pra caramba até calejar o dedo dói pra caraca eu lembro que né, minha família toda ficava ali toca, toca não sei o que meu dedo tá doendo meu dedo tá doendo e aí rolava rolava aquela chantagem aquele incentivo ali do sorvete dos 20 reais pra comprar o lanche entendeu entendeu e aí a parada foi fluindo eles sempre me incentivaram graças a Deus graças a minha família eu consegui chegar também onde eu cheguei isso é super importante né mano o incentivo da família principalmente com certeza eu conheço gente cara eu conheço uma pessoa que ela canta bem pra caramba na época que eu andava com ela cantava bem mas a família não apoiava ela cantar tá vendo mano não apoiava mas hoje ela tá na música não sei nunca mais encontrei deve não estar né mano com certeza com certeza senão eu já estaria sabendo e aí eu falava cara você canta muito você canta demais era uma menina que andava com a gente na época e aí eu falava você canta pra caramba você canta muito você investe nisso não sei o que e aí um amigo nosso chegou pra mim na época e falou a família dela não apoia eu falei cara aí que eu falei cara realmente o apoio da família é muito importante é muito importante graças a Deus que você teve apoio da sua sim sim de toda a minha família todo mundo né desde a minha avó da minha mãe meu pai todo mundo ali sempre que legal o Darlane deixa eu perguntar você teve grupo durante essa sua trajetória na música ou sempre foi carreira solo não 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 na verdade eu nunca quis fazer carreira solo eu comecei a fazer eu fiz por causa de uma briga que eu tive eita eu vou chegar lá o que acontece é claro a gente vai falar de briga vai guardando vai guardando o ADM aqui vai fazer logo aquele corte de malandro não claro tem que fazer hoje em dia todo mundo amigo todo mundo se fala e tal mas na época rolou uma briga feia rolou uma briga feia rolou estresse rolou estresse e tipo assim eu comecei num grupo lá do Jardim Bangu rapaziada lá do Catiri chamado Outra Parada minha galera que eu tenho contato até hoje vira e mexe a gente se encontra por aí eu Felipe o Marcão tem muito tempo que eu não vejo mas de vez em quando a gente se fala todo mundo e a gente relembra as histórias da época do grupo as histórias mais engraçadas e tal e aí eu toquei muito tempo com eles e aí depois eu recebi o convite de um violonista do grupo que ele era produtor musical ali eu já tava começando porque primeiro eu conheci o pagode a rua aqueles 50 reais que você ganha que ficava todo feliz e aí conquistar começou bem ganhando 50 começou bem eu falei isso ontem ontem eu tava lá com o Gilcim o Gilcim o violão eu tava conversando trocando ideia com ele inclusive mandar um abraço aqui pra todos os músicos aqui de São Paulo toda a galera que me apoiou desde quando eu cheguei e assim eu eu trocando essa ideia com ele ele falou ele falou cara tu começou ganhando 50 eu ganhava 15 20 mano a paga era menor eu ganhava pastel ele falou isso aí primeiro caixa que eu ganhei foi de 10 reais que isso 10 prata minha mãe foi me buscar ela falou nossa filho mas só isso aí então comecei bem ganhando 50 comecei bem pra caramba final de semana eu gastava tudo também ainda bem que tinha um pagode semanal que era toda sexta da galera aí eu ganhava os 50 na sexta aí no sábado saia pra almoçar gastava tudo já é porque saia com a namorada vamos almoçar fora ganhando 50 você quer no grupo você quer já quer fazer aquela graça eu adoro e aí daqui a pouco e aí depois eu comecei a fiz parte do Sambalô que foi o meu segundo grupo que o violonista o Simazinha ele me chamou pra fazer parte aí eu já comecei a conhecer uma outra área que era a parte de estúdio gravação que ele era ele era produtor musical e ali cara foi um aprendizado pra mim o Sambalô na verdade foi uma escola pra mim eu aprendi muito ali com todo mundo independente de tudo que aconteceu eu aprendi com todo mundo ali e aí no Sambalô cara é que eu vou chegar a parte da briga que rolou eu já tinha recebido várias propostas pra fazer carreira solo e eu recusei muitas muitas propostas e assim eu uma vez eu já na época eu tava iniciando meu relacionamento com a minha atual esposa e a gente saiu pra a gente começou a morar junto e aí eu cheguei pros caras e falei cara eu preciso ganhar um dinheiro fazer um freela e tal e os caras não aceitaram porque a gente tinha um show com revelação os caras iam fazer uma participação com revelação na Lapa revelação tinha um pagode toda quarta-feira tem esse pagode não sei se tem não sei se é no mesmo lugar mas eu sei que na época eles tinham o pagode e tal e aí foi em 2016 isso né Sambalu nasceu em 2012 2013 ali e acabou quer dizer a minha saída foi em 2016 né aí o grupo ainda tentou continuar mas depois eles acabaram e aí eles não aceitaram e aí um um dos integrantes chegou pra mim e falou ou você vai com a gente ou você tá fora eu falei bom eu não quis sair né eu falei me deram essa opção eu falei eu preciso ganhar esse dinheiro eu tô fora eu peguei isso aí e você era o cantor já tipo já sempre fui o cantor era eu e mais nessa época era eu e mais dois cantores era eu e o Júnior Black meu parceiro alô papai Black tamo junto e o Júnior Caixote né que é meu parceiro também e era nós três cantando o grupo sempre foi muito unido cara a galera sempre foi muito unida e hoje em dia eu meio que tenho um pouquinho de trauma de grupo entendeu pô eu vejo vocês assim cara tocando bem pra caramba todo mundo né sorrindo sempre sorrindo eu imagino que a reunião de vocês deve ser só alegria todo grupo tem estresse todo seu tio ali pode falar quando rola um soco com a zoadora Paulista fez reunião com a gente já né Paulista depois eu vou contar isso a gente já é tranquilo Paulista depois eu vou contar isso imagino que a reunião da gente era engraçada porque a gente inicialmente a gente trocava a gente ria pra caramba falava das merda que a gente fazia final de semana que na época era quase todo mundo solteiro e depois a gente eu inclusive era mas enfim depois a gente conta essa história aí todo mundo falava das merdas mas também quando a reunião começava sai de baixo corocomia e aí teve um momento que tava ficando insustentável aí foi nesse momento que pô foi juntando tudo né eu falei cara vou meter o pé e eu saí meio que com medo ali né de fazer minha carreira solo ou não não sabia o que eu ia fazer e aí depois eu participei de um outro grupo chamado Grupo Vamos Nessa onde o Tesoura não sei se vocês conhecem o Tesoura que foi da banda do Thier ele ele já tinha sido ele tinha saído do Caju pra baixo que ele já tinha sido do Caju pra baixo o tempo e aí ele tinha saído algumas semanas ele também já tinha falado né da vontade dele de ter grupo na verdade o Tesoura sempre quis ter grupo né e aí ele chegou e o microfone tá aberto aí não tô conseguindo me concentrar aqui aí eu peguei falei pô cara é na verdade foi outro amigo nosso que chegou e falou pô vamos montar um grupo e tal e eu falei cara será grupo não sei o que aí tinha um um parceirão meu na época que ia investir um dinheiro no grupo né e eu falei cara ou é ou não é então vou arriscar nessa parada aí o cara já também andava muito comigo e eu entrei por causa desse meu amigo desse que eu andava junto e tal entendeu e aí a gente tentou montar mas também não deu muito certo né porque todo mundo ali tinha cada um tinha sua personalidade ali aí eu falei cara vou cair pra dentro da carreira solo aí nesse momento a minha esposa cara ela me apoiou muito e me apoia até hoje mandar um beijo pra ela que ela tá ouvindo a gente aí mozão melissa fizemos depois eu vou vou dedicar a música pra ela vou falar sobre isso inclusive tem uma música que eu já vou a música de vocês tá da hora aí pô ela me apoiou muito cara nesse momento aí a gente já morava junto então foi muito importante esse apoio dela pra mim porque eu tinha uma uma ideia totalmente diferente né porque eu achava que ah eu vou eu vou eu vou eu vou sair do vou começar a sair por aí vou vou ir pra noite vou dar rolé vou cantar porque uma hora alguém vai me ver mas aí ela me fez entender que não que não era assim né que eu tinha que me valorizar né essas coisas e eu aprendi muito com ela e hoje eu tô aqui cara tô aqui fazendo parte desse podcast maravilhoso e fazendo essa turninha aqui em São Paulo que daqui a pouco a gente vai falar como é que claro pô com certeza vamos cantar um pouquinho vambora vamos nessa tudo no seu nome vamos que vamos fala maior bora ontem eu te encontrei e não pude resistir teu olhar é fogo de queimar não queria nem saber nem pensar em te perder meu olhar é cola de linar eu me apaixonei deixei falar a voz do coração que cansou de guerrear já não quer se aventurar não é mais escravo da ilusão ó meu amor você é quem me aquece ó meu amor sou cheio de defeitos mas abro o meu peito pra você entrar ó meu amor ó meu amor você é quem me aquece ó meu amor alguém que não esquece ó meu amor 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 eu vou eu vou com você pra qualquer lugar pra me divertir e amar e amar eu já descobri seu ninho seu ninho de amor é só me chamar que eu vou ó meu amor eu seria maior ó meu amor 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 pode até e me entregar e me entregar sem medo de me arrepender pra mim só existe o carinho que vem em você vem pra mim vem pra mim vem pra mim vem pra mim que eu quero ser feliz te fazer viver em paz eu quero ser seu protetor te dar calor e muito mais só quero poder te dar calor e fazer amor e fazer amor como ninguém faz beijar seus cabelos seus lábios de mel e nos seus carinhos te levar ao céu beijar teus cabelos teus lábios de mel e nos seus carinhos te levar ao céu e lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Eu vou me entregar de verdade na certeza de encontrar O caminho da paz e com você viver A mais sublime paixão que faz qualquer coração sonhar e acreditar Que desatando o nó, a vida vai ser melhor pra nós, pra nós Por mais que você diga não pra mim, no fundo eu sei que não é bem assim Pois o ciúme é o causador da dor, da dor Mas sei que tudo isso passará Se nos meus sentimentos confiar O nosso fogo vai ter mais calor Amor Amor Responde Se me quer de verdade Tão longe Minha felicidade Se esconde Nos caminhos sem rumos da indecisão Por onde Andarão as batidas do seu coração Responde Se me quer de verdade Tão longe Minha felicidade Se esconde Nos caminhos sem rumos da indecisão Por onde Mandarão as batidas do seu coração Mandarão as batidas do seu coração Nas jovens do céu Nas ondas do mar No amargo do mel No féu, no luar No falso prazer No triste sorrir No ser ou não ser No ir ou não iré No sonho real Do um beijo imortal No meu bem No meu mal É melhor decidir Para de fugir Na hora de amar Deixando de fingir Gostar e gozar Para de fugir Na hora de amar Deixando de fingir Gostar Deixa de amar De sim Ou me entregar Não zombe Mas o desamor Não onde Quando eu perguntar Responde Deixa eu te amar De sim Ou me entregar Não zombe Mas o desamor Não onde Quando eu perguntar Responde Vai no fá, vai no fá, vai no fá Vamos cantar aquela que a gente estava cantando No ensaio, no ensaio Bota no ensaio, no ensaio, bota O ensaio foi bom Mas É muito mais Do calor de uma fogueira Dos venda vais Que abalam as congineiras Pois entre nós O amor não é de brincadeira Viu? É ter a mão Fruta do pé Do fundo de quintal Não é a emoção As nuvens de algodão Que vem e logo vão É muito mais Os carnavás Os carnavás Não acabam quarta-feira E os nossos rás Se perderam na poeira Pois entre nós O amor não é de brincadeira O amor não é de brincadeira É a canção de amor É a canção de amor e fé De um mundo sem rival Aquela emoção inteira Pois é E no troféu Para o ministério Quer cantar o amor Que é mais Aquela emoção inteira Uma salva de palmas Uma salva de palmas Um pouquinho de samba Um pouquinho de samba Um pouquinho das coisas Que a gente escutou em comum Com certeza Pô, meu padrinho Me botou muito Para escutar O fundo de quintal O padrinho me colocou demais Para ouvir Eu lembro que Teve uma vez Que a gente era um pagode Cara, essa daqui Tem que cantar Eu falei Que isso, cara Ele é Tem que cantar essa daí Não sei o que Vai ficar aí Até tu aprender Falei, que isso Mano, tem coisas assim Que a gente Como pagodeira, né, mano Não tem como Não ter escutado, né Claro, pô Claro, com certeza Quem faltou nessa aula Acho que não consegue Seguir até Com certeza, com certeza Até o final De verdade, de verdade De verdade Tem coisa que não tem como Fundo de quintal Exata samba Com certeza Pô, que loucura Que mais, rapaziada Sensação Sensação Porra, mano Sensação também Eu vi muito, cara E muita coisa assim E tem um grupo Que eu também tenho O maior carinho Que é daqui de São Paulo É que é o pedindo bicho Pedindo bicho Pedindo bicho pra gente É escola O maior carinho Pra essa galera Escola pra caramba, mano Acho que a gente Quer cantar mais pedindo bicho Do que o próprio pedindo bicho Pô, verdade, mano Mano, e assim Fora do nosso pagode Assim, do nosso samba Do nosso pagode Quais são as suas referências? Ah, assim Assim, o que você fala É, o que que você escuta assim Porque a gente percebe que Ah, o que eu gosto de ouvir Fora pagode Todo mundo me pergunta isso, cara Influências de É, da galera do Assim, minha família É muito charmeira também, né Eu escutei muito charme Quando eu era moleque Aprecível, velho Muito hip hop Curti muito, né Eu era aquele cara Fominha, né De ir lá em Tipo, na Uruguaiana Comprar CD Madureira Comprava aquele CD Que ninguém tinha De charme De hip hop Porque eu tenho um tio Que ele é Eu tenho duas pessoas Da minha família, né Que curti muito Então eles me ensinaram A curtir muito Essa área aí Do charme Do hip hop Então a gente Curtia muito E aí você trouxe Essa parada do Canto de lá Isso, eu trouxe um pouquinho Isso pro pagode, né Entendeu? De vez em quando A gente escuta um pouquinho, né De vez em quando A gente escuta Eu cantava em inglês, cara Quando eu era Tipo assim Eu falo isso Pra galera Tipo assim Tem até um lance aí De um desafio aí Que eu recebi aí Mas não sei, cara Tô meio É mesmo Tô vendo aí Né, não sei O que vai acontecer Conta mais sobre isso Se puder Vamos aguardar As cenas dos próximos capítulos Tá bom Já imagina Eu tô pensando Eu tô pensando aí Se eu faço Se eu não faço Vamos ver Que pra mim É tipo assim É Dizem que você desaprende A andar de bicicleta, né Mas eu acho que eu desaprendi A cantar em inglês Entendeu? É isso Pô, Moze Quando eu tento Cantar alguma coisa em inglês Com certeza tá errado Aí eu nem Nem Insisto, tá ligado? Pô, eu achava Eu achava que pra galera de São Paulo Era mais fácil, né Eu achava que era mais fácil Porque assim Eu conheci um cara Né Hoje em dia Ele Ele não tá mais entre nós Mas ele Ele curtia muito esse lance Do Do charme Do hip-hop Inclusive ele trazia muitos CDs daqui Pra lá Que ele foi namorado de uma das minhas tias Aí ele trazia Ele levava muito lá pro Rio Né Ele gravava pra mim Levava muito E ele falava inglês bem pra caramba Cara Então eu falei Cara Deve ser tranquilo Falar inglês Que ele falava inglês Com maior facilidade Aí você pensou que todo mundo aqui em São Paulo Falava inglês Falava A maioria deve falar A maioria deve falar Malemal é a palavra O próprio português Malemal é a palavra em inglês Tem alguns que falam inglês É Tudo menos inglês É tudo, né Aquele velho Embromation Embromation Mano Fala comigo E assim Como é que é em relação Ao A você Ir tocar Tem alguma pessoa Que sempre tá com você Te ajudando Te auxiliando Na verdade sempre Assim Inicialmente Eu pegava o táxi Pegava o O táxi Na época era táxi Hoje é Uber, né E ia encontrar com a minha galera Pra tocar e tal Mas hoje em dia tem Tem o Kaique aí Que tá aí Tá aí fora Tá me acompanhando Entendeu? Ele é do Rio também? Ele é do Rio também É do Rio Aí tem ele aí Que tá Inclusive ele até fez um pedido A gente vai atender daqui a pouco Que legal Pô, a gente tava comentando ontem A hora que você tava mexendo no celular Pra mostrar um áudio Diego, eu acho Todo mundo Mano, cara Como é que ele consegue mexer no celular? Todo mundo Aí você comentou assim uma hora Mano, deixa eu Eu vou aumentar Vou aumentar o brilho da tela Que o brilho tá passeado Eu fiquei impressionado Como é que funciona? Você É É Tem alguma porcentagem que você enxerga Ou não? Ou você não enxerga 100% Assim É, cara Assim Eu Eu sempre Eu sempre fui cego, né Nós somos cegos, na verdade Entendeu? Então foi mais fácil Se adaptar, né Tem uns caras que Amigos meus aí Né Que enxergam Né Nasce enxergando E depois param de enxergar E consegue se adaptar Mas eu imagino que seja muito difícil É É uma coisa que você perder uma perna Entendeu? É mais complicado Tem que se readaptar novamente Tem que se readaptar E isso é mais difícil Tem que ter muita Tem que ser muito Muito guerreiro ali Tem muita força de vontade Assim Mas quando você Eu acredito que quando você nasce cego É mais fácil Entendeu? É natural, né? É natural Tipo Tem uns amigos meus Que estudaram comigo Que eles sabiam Que uma hora eles iam parar de enxergar Então tipo assim Uns conseguem se adaptar Outros não Entendeu? Caramba É Foda, hein? E assim E hoje em dia tá mais fácil? Ah Muito mais tranquilo Tudo tudo muito mais assim Acessível Claro que a gente É claro que eu tenho as minhas limitações Tem coisas que Que é mais difícil Mas Tá muito mais fácil hoje em dia, pô Acessibilidade tá muito mais fácil Entendeu? Pra gente Ainda mais pra gente Que é cego Que a galera tá sempre inovando aí Principalmente nesse lance de tecnologia, né? Celular Graças a Deus Sempre teve Quando eu lembro Quando eu era moleque Era mais difícil Porque Tinha um programa no computador Que era o 2Vox O 2Vox e o Jaws Esses programas Você tinha que comprar Entendeu? Caramba Tinha que comprar Aí depois Foi melhorando Teve um Criaram um site Só pra galera Que é cego mesmo Pra poder Né? Se adaptar Cara, legal Graças a Deus Que bom Muito louco Muito louco Mandar um Um abraço pra um cara Que inclusive tá aí também Fez aniversário, né? Meu velho Ontem a gente Tocou na festa dele Ele tá ali aprontando alguma coisa Eu não sei o que tá aprontando Paulista Sempre aprontando Não é Paulista Já fez reunião com o Paulista? Já? Então Eu não Mas eu conheço gente que já Vou contar a história Uma vez a gente O Paulista trabalhava com a gente A gente falou Não, vamos conversar com o Paulista Porque o Paulista tá muito chato Vamos conversar com ele Aí a gente falou Mas é o seguinte A gente chega lá Mano, o Paulista chegou na mesa A gente achou que ele ia debater com a gente Ele falou assim Gente Hoje eu só quero escutar Acabou com tudo Acabou com tudo Acabou com a reunião Acabou a reunião Vamos tomar o gelo A gente pensou que o Paulista Já chegava falando um montão pra gente Reclamando da gente Aí ele só olhou pra gente Gente Hoje eu só quero escutar Tá certo Eu não me recordo Isso é raro Isso é raro Do ser humano Com o Paulista Mas assim Foram muitas histórias Que a gente Graças a Deus Conseguiu escrever juntos Pô, maneiro O Paulista foi uma das pessoas Que mais acreditou na gente Pô, é a mesma coisa comigo, né, cara Obrigado E ele é um cara que Quando ele pega um trampo pra fazer Realmente ele Ele briga de verdade Sim Ele briga pela parada Briga de literalmente A gente rompeu essa A gente rompeu essa parceria Eu sei disso Eu sei disso Isso foi Isso foi Aconteceu Isso Isso acontece, né, com a gente também Quando ele quer mostrar mesmo o trabalho e tal Ele é o tipo da pessoa que briga mesmo E assim É Ele é um cara que tem um coração grande, cara Demais Tem um coração muito grande mesmo Entendeu Tem um coração bom pra caramba Aquele cara que tira do Do dele pra te dar Pra te dar Isso aí, exatamente Então, Paulista Gratidão pela sua vida, mano Mas não fique elogiando muito, não A gente brinca porque a gente A gente passou várias situações boas juntos, né, mano Que ficaram na nossa memória Mas a gente conhece o seu coração Conhece a sua pessoa Pra mim, não Pra mim, não Eu, particularmente, tenho um carinho enorme pra você Você tá ligado isso aí, né, mano Eu lembro que quando ele quis me trazer pra cá, cara Ele falou muito Ele falou, cara, eu tenho que te levar pra lá, cara Que não sei o que E sempre foi meu sonho, né Fazer a turnê como eu tô fazendo, né A galera, os músicos aí Sempre me abraçaram Me acolheram Pô, se Deus quiser Galera, assim Todo mundo Os contratantes Os músicos Inclusive, pô, agradecer mais uma vez aí Todos os músicos, né E contratantes de São Paulo A galera que me recebeu super bem aí Desde quando eu cheguei Desde sexta-feira E agradecer Especialmente ao Fernando, né Que, pô, me recebeu O Fernando que Vocês também conhecem o Fernando, né Ele é da família Usadia Que eu fiquei sabendo aí O Fernando Me recebeu O Fernandão O Fernandão Paulista Paulista? É o Fernandão O Fernandão O Fernandão é essa aqui Bom, o maior deu uma cara comigo, hein O Fernandão, inclusive, hein Vê direito, hein, meu velho Alô, Fernandão Eu tô te vendo, hein Não, o Fernandão é nosso parceiro Nosso irmão Mas ele deu uma cara comigo ontem Depois eu vou conversar com ele pessoalmente Eu gosto de resolver pessoalmente É briga, hein, gente É briga É, o Mauro Spock Pode crer Mauro Spock, pô Me recebeu super bem lá na casa dele Me tratou super bem também Juninho Juninho também, né Juninho lá do É do Santo Bar, né O Paulista Juninho Adega 33, o Juninho Ah, pode crer Vocalista do Originais do Samba, né Pode crer Agradecer a galera da Baixada Santista também Que Jundiaí também Público, a galera Caramba Zona Sul, Zona Oeste Zona Leste, né Que é que lá no Rio também tem Zona Oeste Página Pagodeando, né Pô, a Pagodeando tava lá ontem, né Tava lá ontem Fazer o podcast A gente vai participar do podcast deles lá Que legal Inclusive Legal Ele tava lá ontem Ele tava lá ontem, pô Mas ninguém apresentou ele pra gente Mandar o alô Mandar o alô Pra galera do grupo Desejo Maior, né Que cantou lá comigo Estavam lá também Canta muito Nossa, que cantou lá Os dois Os dois cantaram Alô, Rick Canta de uma Os dois Os dois cantam muito bem Ademir Fogaça, pô Me recebeu com uma carente O Fogaça tirou uma onda Billy SP também Que da hora, mano Todo mundo te acolheu Que maneiro, mano Que maneiro Que legal É o Roberto É o Roberto da Pagodiana Que tava lá ontem Isso, a gente vai Agendar uma data Alô, Roberto Muito obrigado Caramba Que pena que ninguém Que ninguém apresentou Falou Quem você era, pô Agradecer também A minha dica, cara Ele falou com a gente Acho que eu não tava junto na hora Acho que eu não tava junto na hora É Agradecer também a dica Que, pô, me recebeu super bem Lá no show dela, cara Eu vi um vídeo de vocês, mano Eu vi um vídeo de vocês Juntou ela falando e tal Ela me acompanha, cara Pô, mó parada Ela, tipo Eu cheguei lá Ela, pô, canta a música tal E a música tal Eu falei, que isso, cara Nossa, ela já sabia, né Ela falou até no vídeo Que maneiro, mano A gente quer pagodeira Não tem jeito, mano Tá ligado? Ela é muito, bastante Bastante Não tem jeito Ela conhece, mano Ela conhece e não tem jeito Você fez show com ela também, mano? Cara, toquei Cantei com ela Que legal E sentiu muita diferença, mano Aqui de São Paulo Pro povo do Rio Em relação a tudo Com relação a clima da galera O som, a pagode Ah, com certeza, né, cara Com certeza, assim A galera A galera lá do Rio Tem uma galera do Rio Em especial Galera de Campo Grande Que, pô A galera tem o maior carinho comigo Inclusive já tá me ligando aqui Ah, saudade Vou marcar, não sei o que Aqui tá Já tá tão marcando Alô, Campo Grande Amanhã eu tô chegando, hein Pô, então Todos os músicos de Campo Grande A galera de Campo Grande Comigo é igual a galera de São Paulo, cara Que legal, mano Assim, eles Aonde eles estão Eles lembram de mim Me ligam Pô, vem aqui Não sei o que Vem cantar um pouquinho Ganhar um pedaço Vem, vambora Que legal, mano Então esses caras Eu tenho, pô Total gratidão por eles Pô, que legal Chegou uma resenha aqui Num fone aqui Que o Mumuzinho Tinha uma de Steve Wonder do Pagode É verdade, cara Foi no DVD Ele falou no DVD Ele falou, é Ele falou Tá lá na música Amor dos Areais, né E... Pô Inclusive O Ed Show Fez chamada de vídeo, cara Com ele Com ele, mano Caraca É, quando a gente tava lá E... Pô Acordou o Mumuzinho Falei, que isso, cara Que isso, cara Acordou o cara Que maneiro, mano Que maneiro E aí ele me botou Pra falar com ele Assim e tal Alô, Mumu Tô te vendo E tal Agradecer também Ao Flávio Regis Que acreditou E acredita até hoje O Flavinho É tipo o Paulista, né Acho que deve ser por isso Que a gente brigou tanto O Paulista Dessa vez Não foi a gente Que falou Não Ele falou sozinho Ninguém falou nada Aproveitei que vocês falaram Aí o Paulista É, não É isso aí É no bom sentido, galera É no bom sentido Não, a gente sabe Todo mundo Mano O Paulista é conhecido Mano Já chegou a história pra gente Que o Paulista Foi encontrado lá No Maranhão, mano Perdido no meio da rua Andando lá Você imagina Um cara daqui de São Paulo Andando com a mochila Com a mochila Andando no Maranhão Mano Todo mundo conhece o Paulista Quem tá não Todo mundo já sabe dele O Paulista tá fazendo quantos anos Eu falei Eu acho que todos Ele tava em todas Era engraçado Porque às vezes a gente Ia fazer show Aí ele tava lavando assim Aí do lado dele falava Ó, deixa aquilo Mano, no meio da marginal Mas ele falou Que eu vou trabalhar, rapaz Eu vou trabalhar Cara, eu Assim É assim Ele xirinha Quatro e meia da manhã Falando assim Gente, dá atenção Por favor aqui Dá atenção aí, por favor Dá atenção aí no grupo Por favor Você parou com isso já, Paulista? Aí, é direto O Paulista não para Quatro e meia da manhã Rapaziada Dá atenção, por favor A tua hora da manhã Eu nunca vi não Aí respondia Aí respondia para ele o Paulista Aí ficava nervoso Mas não respondeu na hora Eu tinha que dar atenção agora Por favor Por favor, gente Por favor Então eu já vi que é o mesmo script É o mesmo Cuidado, Hernan Cuidado Se ele fizer isso já corta E tu vê que, cara São pessoas Tanto o Paulista Quanto o Flavinho São pessoas Que acreditam tanto No meu trabalho Que rola aquele lance Do cuidado Do carinho De querer ver as coisas Acontecerem Então acho que por isso Que acontece esse lance Da briga no bom sentido Acho que por isso Que acontece esse lance É pelo bem da parada Pelo bem do projeto Com certeza E mano Falando Falando Desses Falando desses shows Que você fez Aqui em São Paulo Sim Você cantou Quando eu se encontro também Foi no domingo, né Foi, foi, cara Lá no Praia Hall A gente tocou lá no sábado Isso, exatamente Cara Público, porra Bom pra caramba Tipo Me senti um ferrugem Nesse dia É mesmo Pô, cara A galera Cantando todas as músicas Que eu cantava Tá lá no No Instagram Lá Com o vídeo lá Pra todo mundo ver Inclusive Quem não seguiu Quem ainda não segue Pode seguir lá Cantor Darlan Oficial Né Mas vocês vão Ficar por dentro De tudo que tá rolando Dessa turnê maravilhosa Que Que eu Que eu fiz aqui Em Em São Paulo Agradecer Ao Eder Miguel Né Que me pô Me recebeu com o maior carinho Sem palavras Toda a galera Do grupo do Se Encontro Ao Neto também Que é o empresário Da galera, né Agradecer todo mundo aí, cara Sem palavras Público de São Paulo E os Pô, assim É muito gratificante, né Quando você chega Num lugar E você é bem recebido Você é bem tratado Entendeu? Os músicos Gostou dos músicos? Pô Todo mundo, cara Sem exceção Assim Né A Gica O Eder Miguel E porra Todos os grupos Assim que cantaram comigo Ó, fica à vontade Eu cheguei meio nervoso, né Porque eu Eu não sabia muito O que cantar, né Porque eu achava que Tipo assim Eu falava Pô, cara Será que é o mesmo repertório? Como é que deve ser isso aí? É Entendeu? E aí tu vê que hoje Eu já tô mais tranquilo, né Ontem também Lá no No aniversário do Paulista Eu já tava também Pô Muito mais tranquilo Tava em casa Tava em casa Mano Antes Antes da gente Cantar mais um pouquinho Vamos pedir pra galera Seguir aí A LES Canecaria Que faz Essas canecas Maravilhosas aqui Inclusive Eles estão com Bastante coisa Pro dia dos pais Tá bom? Que tá chegando Inclusive vou beber Até um negócio aqui É Faz estrear Estrear, pô E aí Sigam lá LES Canecaria Você Que quer Fazer um som De qualidade Estúdio Alan Gonçalves Você que é cantor Você que é compositor Você que tem uma banda Tem um grupo Que tem uma dupla setaneja Procura aí Estúdio Alan Gonçalves Você que quer tirar fotos De qualidade Fala aí Rufina Caio Farias Caio Farias Inclusive Instagram dele Tá bonito lá Vai lá Tem trabalhos lá Meu velho No seu Instagram Tem 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 um trabalho lá Tem um outro Instagram também Que é o Instagram Profissional dele lá Exatamente Tem várias fotos Inclusive é foto Do infantil Mais 18 Isso Essa parada aí Tem dois Instagrams É isso que você tá falando? Vai pro terceiro Que isso Aí que legal Então vai no Instagram Principal dele lá Caio Farias Que aí vai te encaminhar Lá pra outros Instagrams que ele tem também Que isso Tá importante Certinho? Ó Você que quer fazer O seu flyer O seu banner De qualidade Sigam lá Nórdico Tá bom? Faz todas as nossas artes aí É o Gabriel Gordão É chato pra caramba Mas é muito bom de trampo Gabriel É já tem que falar a verdade Dá um salve também Aqui no nosso amigo aqui Que sempre tá acompanhando a gente William Polon Certo? A gente Poderia até falar Se você precisar Mas a agenda do menino tá Né? É cheia É cheia Mas sigam lá no Instagram William Polon Tá com a gente? Tá com a gente? Tá com a gente? Tá com a gente de dinheiro Inclusive também Com pedacinho Amanhã ele vai postar lá no Instagram Se tá sobrando um espacinho Né meu velho É essa parada aí Aí você leva esse surdo aí Pra tocar com vocês Pessoal Darlan faz parte da banda Do Pedrinho Black Que isso moleque Eu sou fã Eu sou fã do Pedrinho Black Eu sou fã Já foi? Já foi? Já foi? Já foi? Já foi? Já foi? Tá certo Ele quis dinheiro Ele fez igual você Darlan Ele fez igual você Ele falou Mano rapaziada Eu tô precisando de um pedaço Eu vou ali E nunca mais voltou 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 pro podcast O William já tava no podcast Desde o primeiro Desde o primeiro Ele não tá Mas tá meu velho Desde quando era de grátis Né meu velho Vamos cantar um pouquinho irmão? Vamos nessa Essa próxima música Que eu quero cantar agora É minha música de trabalho Uma das minhas Músicas que Que assim Tão fazendo o maior sucesso Nas plataformas Tá todo mundo comentando Música foi gravada Com o cantor Mumuzinho O nome dessa música É Amor dos Areais Vambora Faz um mim maior aí Meu cumpadi Isso Amor dos Areais Nós dois somos iguais Rajada e vento É tão intenso Eu conheço o teu jeito Dentro e fora da curva Nunca vi nada igual Acho que é imortal Essa luz Essa luz Essa cor Uma ida sem volta Um passado brilhante Um desejo constante Te amar Eu só implico com você Porque eu te amo Brigo com você Porque eu te amo Quando eu não brigar Nem te procurar Esquece que eu deixei de te amar Eu só implico com você Porque eu te amo Brigo com você Porque eu te amo Quando eu não brigar Nem te procurar Esquece que eu deixei de te amar Amor dos areias Nós dois somos iguais Rajada e vento É tão intenso Eu conheço o teu jeito Dentro e fora da curva Nunca vi nada igual Acho que é imortal Essa luz, essa cor Uma ida sem volta Um passado brilhante Um desejo constante Te amar, te amar Eu te amo Brigo com você porque eu te amo Quando eu não brigar Tente procurar Esquece que eu deixei de te amar Eu sonho e brigo com você porque eu te amo Brigo com você porque eu te amo Quando eu não brigar Tente procurar Esquece que eu deixei de te amar Eu sonho e brigo com você porque eu te amo Brigo com você porque eu te amo Quando eu não brigar E você vai cantar Amor dos Anjos com a gente Ah claro, com certeza Aproveitar o tom Vamos nessa, vamos aproveitar Quero aproveitar e Dedicar essa música pra minha esposa Alô Melissa Muito obrigado por tudo mozão Ontem nós fizemos oito anos juntos Oito anos Muito anos Então amanhã tem que comemoração Com certeza Com certeza Deus abençoe mais e mais anos pra vocês Mãe de união É isso Amor dos Anjos Nosso amor Vai além Pra qualquer Desentendimento Pra que além Desse mal Anos Luz Tira o mundo adentro Mesmo em dia juiz Quando tudo vai mal Sem querer encontrar um culpado Nossa paixão Supera E as brigas Deixamos de lado Parece que não vai ter fim É prece, a dor e devoção Seu jeito de me seduzir Me renda em suas mãos Eu nunca imaginei amar assim Que bom é ter você perto de mim A gente se completa tanto Não canso de dizer Te amo Trou pra gente Sem contar Papai do céu Queria caprichar Não é um sentimento humano É forte como amor Dos anjos Dos anjos Dos anjos Cheguinho Canta comigo, mulher Ei! Nosso amor Não é um sentimento humano Não é um sentimento humano Não é um sentimento humano Tira o mundo adentro Tira o mundo adentro Eu nunca imaginei amar assim Que bom é ter você perto de mim Arrasa A gente se completa tanto Não canso de dizer Te amo Se demorou pra gente se encontrar Papai do céu Queria caprichar Não é um sentimento humano É forte como amor É forte como amor Dos anjos Que bom é ter você perto de mim É sim Que bom é ter você perto de mim A gente se completa tanto Não é um sentimento humano Não canso de dizer Te disser Te amo Se demorou pra gente se encontrar Papai do céu Queria caprichar Não é um sentimento humano É forte como amor Dos anjos Dos anjos Nosso amor Nosso amor Beleza Agora como é que eu canto essa música Daqui pra frente Me explica, meu velho Ah, peraí Puta que eu pariu, Alan Mano, na moral Não, mas ontem Mas ontem você Mano Você arrasou ontem Não, não, não Deixa eu falar um negócio pra você Você acabou Essa música aí agora é sua Deixa quieto O Alan, ele tomou na mão grande A música nossa Ontem você cantou ela Eu quase chorei, mano Na moral Eu falei, cara Eu quase chorei Mano, na moral Você canta muito, mano Puta que eu parei Obrigado, mano Que honra Obrigado a vocês Você é louco Alan Foi foda Na moral Foi mesmo, mano Que isso, cara Ó, manda um alô também Pro meu parceiro Ivan, cara Ivan tá curtindo vocês aí, pô Ivan, aquele que você mandou o áudio Pode crer o músico seu lá, né Alô, Ivan Tamo junto, irmão Ouvir seu áudio, mano Obrigado, tá Tamo junto sempre Valeu por acompanhar o grupo É nóis Não abandona esse cara aqui não Vai embora junto Vamos fazendo som por aí Não, não Eu posso apostar que qualquer uma Duas pessoas Três pessoas que eu sei Que não vai me abandonar Ele é um deles Ele é um deles Aí, é isso Vambora Ele é do Rio É do Rio, ele É do Rio Na próxima vem com o Darlan Que aí a gente se conhece Faz um som junto também E vambora, hein Ele vem mesmo Aí, ó, da hora Tamo junto, irmão Maneiraço Mano, eu tava olhando lá O seu YouTube Tem bastante material, né, cara Bastante material bomba Sim, bastante Bastante Fala um pouquinho, fala um pouquinho, pô De todos esses materiais que você tem lá Pra galera curtir também Ah, cara Tem lá o meu audiovisual O meu primeiro audiovisual, né Que a gente gravou em meio à pandemia É... Foi ali... No final de 2020 Ali nós gravamos Onde tem a participação Do Jorge Aragão Tive amor de cantar uma música com ele Ele fez uma música Pra eu cantar com ele Onde ele me apresenta ali O nome da música é Darlan Falar pra vocês curtirem também Que da hora, mano Muito bom Inclusive foi uma das músicas Que a Gica pediu, cara E, assim Ele até... E também tem o Grupo Bom Gosto, né O Grupo Bom Gosto Os caras cantam comigo lá Assim, o Grupo Bom Gosto Eu me senti em casa Totalmente em casa Cantando com eles Né, o Flavinho Ele fala que Pô, cara Desde aquela época Eu já tava de olho em você Que foi a época que eu tinha grupo Então ele Assim... Eu já conheci a rapaziada De um tempo já, né Já, pô Já conheci de um tempo Porque um dos Integrantes do grupo É irmão de um parceiro meu Que é o Juninho Né E aí ele Fez essa ponte aí Onde a gente cantou Em vários pagodes com eles Então eu me senti em casa Cantando com os caras Mandar um aluno também Pra essa galera Que sempre me tratou Com o maior carinho Sempre me recebeu bem pra caramba A gente sempre Brincou ali Os caras sempre Com o maior carinho comigo Quem mais participou desse trabalho Foi só eles Nesse foi só eles dois Foi o Jorge Aragão E o Bom Gosto Caramba Entendeu? E como que foi? Já foi pesadíssimo Já foi pesadíssimo Inclusive Como que foi essa participação Do Jorge Aragão Cara, assim O Jorge Aragão Eu tenho uma história Porque eu tenho um grande amigo meu Que tem uma relação familiar Lá com ele Com o Jorge Aragão O Jorge Aragão é meio que padrinho Desse meu amigo Né Porque conhece desde criança E tal E aí Eu já Há muito tempo A minha família fala Pô, hoje tu vai conhecer o Jorge Aragão É, hoje tu vai conhecer o Jorge Aragão E aí Nunca aconteceu Os caras Eu acho que às vezes Eles falavam isso Né Meus tios e tal Né Pô É, hoje tu vai conhecer o Jorge Aragão Acho que era pra eu levar o cavaco Porque às vezes eu não queria levar o cavaco Pra as festas Era engraçado Ah, hoje eu não vou tocar não Hoje eu vou curtir Aí, não Hoje o Jorge Aragão vai lá, cara Que não sei o que E tal Leva o cavaco Leva o cavaco E aí É, eu Assim Acabou que sempre que Que a gente marcava Isso nunca acontecia, né E aí o meu Primeiro contato Antes do DVD Foi com um grupo, né E eu nervosão ali O Jorge Aragão Tocando do meu lado Caraca Né E aí, tipo Nervoso pra caramba Aí, quando É O Flavinho me apresentou E tal Que foi Primeiro eu conheci Quando ele cantou a música, né Pra mim Que eu, inclusive Chorei pra caramba Nesse dia Foi uma das músicas Que eu mais chorei no DVD Né Que foi O Mundo Particular Quando eu recebi A música Pronta Que é uma música minha Do Flavinho E do Juan André Né E quando O Jorge Aragão Fez a música Eu ouvindo a música No banheiro chorando Minha esposa chorando Junto comigo Que da hora, mano Imagina a emoção E assim É Quando ele chegou Ele me acalmou ali, né Antes da gente começar a gravar Porque Quando O Flavinho chegou pra mim Ele falou assim Darlan, adivinha quem chegou O Jorge Aragão Aí já começou A mão começou a tremer E não sei o que Começou a sofrer Aí eu falei Agora é de verdade Agora é de verdade Né Aí já chegou E pô Já me acalmou ali Né E eu já fiquei Mais tranquilo E aí ele Agora vamos gravar? Falei Vamos gravar Vamos gravar, meu filho Vamos gravar Vamos gravar Né E eu pensei que a gente ia ficar voltando ali toda hora Mas não Deu tudo certo E com bom gosto Como eu falei, né cara Com bom gosto foi Eu assim Me senti Muito mais tranquilo Porque eu já tinha cantado com eles antes Então até as falas ali O que foi falado na música Né Do Do Tô Te Vendo E tudo que foi falado O Flavinho até falou Ele, cara Parece que foi combinado Eu falei, caramba Porque a gente já tem aquela Eu e Bessa A gente já tem aquela sintonia de palco Porque a gente já cantou junto, né Que da hora Vamos já ter essa parada Bom gosto é bom demais, hein Vale sucesso Sim, sim E tem uma música que você gravou com o Volpo Sereno também? Foi com o Volpo Sereno Chamada Minha Razão de Viver É uma regravação, né Do Araquito Uma música que fez muito sucesso nos anos 90, né E aí foi a ideia do Flavinho, cara O Flavinho, cara A gente podia gravar uma música diferente Falei, pô Aí eu dei umas ideias Ele deu outras E aí até que ele Um dia acho que ele escutou no carro Alguma coisa assim E ele falou Cara, o que que tu acha de gravar? Falei, cara Pô, é bom pra caramba Essa música Pô, fez o maior sucesso nos anos 90 e tal Lembro que eu era moleque Eu tinha um gravador, pô Ganhei um gravador De vez em aniversário E eu ficava gravando as músicas que tocavam no rádio E uma das músicas era essa Eu lembro que essa música eu tocava muito Que legal, mano Será que não dá pra gente cantar ela? Claro, acho que dá sim Vamos fazer esse negócio aqui Eu só não Vamos fazer esse som aí Alô, Volpo Sereno Tamo junto, rapaziada Muito obrigado pelo carinho de sempre No que vamos Como digo ao meu coração Que você não volta mais não Como posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim E no seu lugar ou na dor Quem vai tomar conta de mim E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero só nem loar Pode levar minha razão de viver E ter de tudo que eu fiz E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Lembrar dessa nossa paixão Pensa quantas noites virão Todas tão vazias sem mim Tudo vai virar soledão Eu sou sobrevivendo essa dor Triste de perder teu calor No dia seguinte do fim Nunca mais eu morro de amor E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero só nem loar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu fiz Me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Amar com você Amar com você Muito bom, mano, que bonito Cantou, Darlan e vou pro Sereno Minha razão de viver Tão junto Demais E assim, quais são os próximos planos assim? Ah, cara Que você puder contar pra gente Eu confesso pra vocês que tem muita coisa Que eu não fico sabendo Antes do plano ser Ser ali idealizado Eu sou bastante ansioso Por isso que a galera também já te resguarda Já fala Vamos contar pra ele antes Só na hora Porque aí já executa Logo já foi Quando o Kaique entrou no projeto A gente falou sobre isso E ele percebe isso Ele percebe isso Porque quando ele me conta Alguma situação Tipo assim Vai ter show no lugar tal Daqui a duas semanas Chega na segunda-feira Daquela semana Eu Porra, todo mundo que chega Porra, sábado Aí ele Que isso, cara? Tão ansioso Tipo isso, entendeu? Então tá certo Tem que contar só nos 47 Já do segundo tempo É exatamente Agora, é hoje Exatamente É assim que acontece, entendeu? É igual a minha vida pra São Paulo Os caras não me deram certeza Quando chegou próximo Ó, de atalto vai pra São Paulo Falei, que isso, cara? Flavinho me ligou Caraca, maluco E o ZQ Da hora, da hora Foi exatamente assim Que legal, mano E aí os planos assim Quais são, mano? Assim, como eu falei A gente não Assim, eu não fico sabendo De muita coisa Mas Assim, eu creio que Vem muita coisa legal por aí Vem esse DVD Que tá recheado de convidados, né? Tem a Marvel O Vô Pro Sereno O Mumuzinho Tem o Tá Na Mente E o Luquinhas E o DVD tá com um repertório Muito bom, cara Assim Eu sempre Tive uma Uma insegurança ali Quando eu ia Gravar alguma coisa Quando eu ia fazer Algum podcast E eu sempre, assim Assim, depois desse DVD Eu fiquei muito mais seguro Porque No DVD Até nos ensaios ali Eu senti uma energia boa Entendeu? E foi Eu falo até pro Pro Flavinho Até zoou ele Falo, cara Pô, primeiro trabalho Que eu faço E não quero refazer Não sei o que É, né? Não sei o que Caramba, gostou pra caramba mesmo Que legal, velho Entendeu? Porque eu Pô, todo Quais são os trabalhos Assim que a gente fez Eu, cara Tem que refazer isso aí, cara Isso aí não tá maneiro não Não, cara Tá bom, cara Aquilo isso aqui É fogo Ô, Darlane Deixa eu falar aí Em relação ao repertório, cara Você sempre participa Assim Você escolhe Como é que é Você deixa que escolham Por você Como é que é, mano? Sou eu Junto com o Flavinho E o meu violonista Né? Que é o Michel Ramos Né? A gente Toca Faz esse trabalho Juntos aí E aí O Flavinho Tem shows que ele fala assim Cara, bota o MPB Bota um negócio aqui Bota um Entendeu? Ele sempre dá uma ideia Ele sempre dá uma ideia Até pela experiência dele também Né? Que ele já tocou E tal Pelo público Ele já sabe que vai Entendeu? E escolher repertório É uma parada difícil, né? É fogo Bastante Bastante É louco Porque se deixar Eu canto todas as coisas Que eu gosto É igual aqui, pô Cantei Exalta pra caramba Quer dizer Não cantei tanto assim Porque eu falei Cara, vou me controlar Porque senão Eu só vou cantar Exalta Pode cantar mais aí Que a gente gosta pra caramba De Exalta Tá maluco Eu sei que vocês gostam Por isso que eu falei Cara, lá eu vou ficar à vontade Porque lá eu sei que os caras Por favor Mas no show Mas no show você costuma Colocar tipo assim As coisas que você gosta Misturado Eu misturo Eu misturo Isso Entendi Entendeu? Eu tô misturado Tem um momento ali Sempre que eu Eu fico com uma Com uma voz pra comunicação Com a galera Ah, sim Entendi E eu fico lá O diretor ele sempre vai falando Ó Agora pode cantar aí Um negócio aí que tu gosta Fala aí E tal Abre seu coração Falei, beleza Aí eu vou lá e Entendeu? Dou o meu melhor Não sei se dá certo Com certeza Deve dar certo Mano, a gente sabe Que você tá aqui em São Paulo Desde sexta-feira, né? Isso Sexta-feira E aí hoje Estamos na terça-feira E ainda tem compromissos ainda Tem compromissos daqui a pouco Daqui a pouquinho tem trabalho Né? E seis horas Seis horas da manhã Seis e meia Tô partindo Tô metendo pé Hoje você vai tá ainda na Terça-pimba Terça-pimba Exatamente Essa parada lá É sinistra, hein? Grupo ideia maluca Tô lá, vou fazer Soco com esses caras lá Quintal dos Amigos Olha o garoto Quintal dos Amigos Caramba Temos aqui Lua Lafayette Que isso, hein? Lua Lafayette Agora eu vi E tá assistindo a live Alô, Lua É exatamente isso Que você falou, Lua Meu Deus, que voz maravilhosa É exatamente isso Que voz, Lua Que voz Aí Lua Lafayette, irmão Te elogiando Que maneiro, irmão Obrigado, cara Obrigado pelo carinho Mas tá, estamos juntos Tô te vendo, hein? Lua, muito obrigado Pela sua participação aqui, cara Porra É uma honra, né, Coquinha? Inclusive, né? Inclusive Seria embaçado, hein? Nossa Esse contato aí Manu, vamos cantar mais um pouquinho? Vamos nessa Tem mais música sua, né? Tem, tem Tem mais minha Mas antes de eu continuar cantando as minhas Eu quero cantar um negócio Não vou esquecer Eu vou falar Cara, esqueci de cantar Faz um Só maior, só maior Alô, Kaique Vai atender o pedido do Kaique aqui Fez o pedido pra gente Ele falou Cara, canta Antes da gente sair lá do hotel Ele falou Canta essa música aqui Que essa música é boa Falei, beleza Prepara pra dó Vamos lá De repente vem você realizar meu sonho Colorindo o meu mundo de felicidade E a gente num segundo foi se apaixonando De verdade Eu confesso Deve estar completamente louco Caminhando bem distante da realidade E só tenho a certeza que estou te amando De verdade Foi só olhar pra você Perdi o medo Hoje eu não quero saber Se ali vem cedo O amor é lindo Te quero tanto Ficar comigo Me faz sonhar Só olhar pra você Perdi o medo Hoje eu não quero saber Se ali vem cedo O amor é lindo Te quero tanto Ficar comigo Me faz sonhar Faz um lá melhor Que eu lembrei de outra deles aqui Outra do quilombo Te amar É tudo o que sonhei Mas sei lá Mas sei lá Eu não imaginei Que o amor Fosse me encarcerar E me fazer sofrer Qual será O preço O preço que paguei O preço que paguei Pois no mar De sonhos mergulhei E o medo em mim Pode chegar à conclusão Que o amor é assim Me entreguei à ilusão De poder a você Teu mancada Apostei toda a nossa jornada E parei com a rapaz E parei com a rapaz Obrigada pra ficar com você Será que em nós não há mais nada O fim da estrada que nos leva Já chegou, o fim da viagem Se esse adeus não tem coragem De encarar essa verdade Nosso amor não é miragem Que o desamor tá me matando Me diz até quando vou ficar Desenganado O seu fulgor tá me faltando Estou esperando um olhar Apaixonado Esse grande amor Tenta se esconder de mim Esse meu amor Não posso mais ficar assim Longe de você Eu perdi o sonho se perder Não quero mais chorar Nem deixar tudo se acabar Esse grande amor Esse grande amor Tenta se esconder de mim Esse meu amor Não pode mais ficar assim Longe de você Eu perdi o sonho se perder Não quero mais chorar Nem deixar tudo se acabar Isso é lindo, moleque Isso é lindo, Rufino Bom demais, Damiro, velho Bom demais Isso é lindo, isso é lindo Faz um lá maior Essa aqui O sensação gravou Mas ela ficou muito conhecida Na voz do Pericão Essa música Vamos nessa Eita Sonhei Como quem pensou De eternizar Nossa paixão Para sempre Sonhei Me deixei levar Pela ilusão Teu coração Tá doente Nada Pode apagar O teu nome está em mim A lembrança Do teu brinco faz Pra eu sofrer bem mais Juiz Meu calor Me faltou Me doeu Me magoou Me perdi Essa dor Me segundi Amor O amor chegou em mim Era noite de verão A felicidade em mim Encontrou meu coração O meu coração bateu Forte dentro do meu peito Todo mundo percebeu Que o amor pegou de jeito Amor Amor Como é bom Como é bom Faz a gente crescer Quem ama é mais feliz Quem ama é mais feliz Amando dá pra viver Te quero meu amor Tenho muito amor Tenho muito amor pra dar Não importa onde for Não importa onde for Olha de novo Olha de novo Olha de novo Olha é Olha de novo O amor chegou em mim Era noite de verão A felicidade em fim Encontrou meu coração Encontrou meu coração Bateu Forte dentro do meu peito Todo mundo percebeu Que o amor pegou de jeito Amor, amor Como é bom, como é bom Para a gente crescer Quem ama é mais feliz Quando dá pra mim Eu te quero Eu te quero, meu amor Tenho muito amor pra dar Não importa onde for Eu só quero amar Eu te quero, meu amor Tenho muito amor pra dar Não importa onde for Mais um, só maior, só maior Só maior Mais popular também Olha essa Desejo de amor Eu vou te amar Até o amanhecer É linda a nossa história Ah, desejo de amante Eu quero dar O mundo pra você Em pétalas de voz Ah, quem falou que não Existe o amor Enche o coração A vida é cheia de paixão E quem falou que não consegue mais amar Se engana outra vez Olhando pra você Ah, 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 ah Me abraça Tira esse nó do peito Se apaixonar não é defeito E amar não é dizer a Deus Te abraça Me abraça E tira esse nó do peito Se apaixonar não é defeito E amar não é dizer a Deus Mas não é dizer a Deus Canta meu velho, canta, 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 canta E na floresta vou te procurar, te caçar, vem pra me abraçar, quero ficar com você Vem o sol, vento forte, chuva seca Vem o sol, vento forte, chuva seca E você me deu amor E você me deu amor E você me deu amor De repente deu uma vontade de te olhar Te admirar E isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Solte o azar E seu amor Vou ouvir uma linda canção só para relembrar E com você mulher, bom é amar E com você mulher, bom é amar Oh, 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 oh Doce o rosto imensidão, viu o vento assoprar E sentindo a emoção Paga pelo ar Vem, vem Vem deslendar Vem, vem Vem deslendar Ao alvorecer Viver é sonhar Ah, e tem uma dois altas, cara Eu gostaria muito de cantar Queria ver se alguém podia me ajudar Bora Vai pra trás, meu amigo Aí Senhor Eu Vem de bala também Nas trações de trem Nos terminas da vida Além como ninguém Vim gente se perder Vim sonhos se acabar Ter fim Vou tentar Que droga Vai, mulher Eu fui pai, fui mãe e irmão Pra não voltar o pão Beijão de cada dia Lutei pra conquistar Briguei pra não perder Deus sabe o que passei E hoje eu canto Pra você que tá chorando Pra você que tá chorando Como eu chorei Pra você que tô chorando Nunca perca a esperança De vencer na vida Na vida A gente pode até sonhar Mas é preciso acreditar Queremos que atentar Por melhor sempre A gente pode até sonhar A gente pode até sonhar Mas é preciso acreditar Queremos que atentar Por melhor sempre Bonito, hein? Boa demais, hein? Essa é boa, essa é linda Essa é linda Assim, ó Eu chorei Todo mundo tá notando Minha vida transformando Eu chorei O meu pranto tá inundando Toda a água do oceano Eu amei Só a lua companheira Pro meu pranto decifrar Eu amei Coração batia em silêncio Pra de a gente Pra melhorar Vai comigo É o amor Tanto amor Deixa estar O tempo é honesto Pro teu choro enxugar Deixa estar Devagar o dedão Mas força As coisas voltam pro lugar Já amei Como você tá amando Todo mundo amou o dia Já chorei Como você tá chorando Já vivi essa agonia É o amor É o amor Eu vivo contando As estrelas do céu Tentando esquecer Esse amor me fez gel Eu tô tão perdido Eu ando sozinho Procuro carinho Pra me completar O amor quando chega Não dá pra explicar Você tá na fase Eu tô do seu lado Eu tô do seu lado Pro podcast Beleza Vamos nessa Boa Viver dentro de liberdade É bem capaz De transcender a eternidade E faz de te amar demais Viver mais juntos Já deixo a paz Nosso amor É sem prazer Não se limite O mundo pode até parar E não duvide O quanto é grande O meu amor Se a natureza Distirme o sonho A voar Nossa poesia Se continuar Volta a paixão Volta a paixão Do coração Vai nos tocar Sempre O amor Tem que ser Viver dentro de liberdade Só vai ser É bem capaz De não viver Sem você Não me faz Te amar Vivermos juntos Na mesma paz Com o nosso amor Não tem fim É só o vazio Então sempre Enchei Quero ver você O mundo pode até parar E não duvide Viver pra sonhar No perfeito amar Aventura da paixão Lá lá iá Lá lá iá Lá lá iá Lá lá iá Falou meu padrinho Vamos juntos Sei que vou te amar Senhor Um lugar pra ser O seu calor Lá lá iá 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 E pra sonhar Lá lá iá Lá lá iá Lá lá iá Caramba, mano Se a gente pudesse ficar cantando com você aqui até... Pô! Esse é o que é verdadeiro Quando você pudesse Pode ter certeza Mas não vai faltar oportunidade na próxima Inclusive o Paulista falou ontem que já tem data marcada pra voltar pra Sampa Já, já tem, já temos Exatamente Quando voltar ele vai... Galera, internautas de plantão fica esperto na internet que ele vai anunciar a volta dele Eu acho que quando eu voltar a gente vai ter que fazer um... É, você entendeu? É por isso que eu tô falando Uma parada E gravar de preferência É, gravar porque, cara, vai ter repertório até... Aquele bagote que só tem hora pra começar Só tem hora pra começar, isso aí, exatamente Isso, internautas de plantão, fiquem espertos que na volta dele pra Sampa vai ter vai Beusadia e Cantor da Lã em algum lugar por aí Contratantes, já vão vendo aí, ó Agora, imagina, ó, Lucas Morato, Ousadia e Darlan juntos Puta que o país, não brinca não com esse negócio E Nego Branco, Miltinho, pô, só os caras que... Pelo amor de Deus, mano Olha os caras que eu sou fã, pô Mano, ia ser bom demais Ia ser um sonho realizado isso aí Bom, foi muito bom, porque a gente pode jogar pro universo Vai saber se Deus não abençoa essa parada aí, de repente Vamos ver, daqui pra outubro tem muita coisa pra acontecer Tem chão, né, Negrão? Tem chão, tem chão Darlan, foi um prazer imenso te ter aqui, cara Muito obrigado, de verdade, de coração Obrigado a vocês Porra, mano, que talento, cara Que Deus continue te abençoando mais e mais Conta com a gente sempre Obrigado a vocês aí, irmão E eu sou seu fãzaço, cara Eu também, cara Muito obrigado, inclusive, por ter cantado Amor dos Anjos Você tomou ela de assalto Mas beleza, tá tudo certo A gente continua sendo amigos Eu queria te ouvir Eu queria te ouvir cantando Caraca, não vai faltar a qualidade Eu falei, será que eu fui... Eu vou ouvir depois lá na gravação Vou ver se eu fui bem nessa música Não, você foi demais Tanto é que eu nem cantei Eu falei, mano, na moral Eu não vou nem me meter a besta Deixa o cara sozinho lá Obrigado, irmão Foi um prazerzaço Obrigado a vocês, cara Tamo junto sempre Obrigado pelo carinho Tá? Obrigado pela atenção que vocês me deram ontem Que, pô... Tá maluco, é maluco Vocês... Porra, quando eu fui pra falar Eu já fui, tipo... Cara, às vezes a gente que é músico Eu tento me controlar o máximo ali Cara, pô... Não vou ficar, né, querendo ser chato ali com os caras Mas, tipo, louco Pô, cara, foi inevitável ali com vocês Eu sou muito fã de vocês Sou fã de verdade Eu também, mano Porra, pô... Eu vou assistir esse podcast aqui umas 300 vezes, meu velho Pô, pode ter certeza O churrasco lá em casa Semana que vem vai rolar Eu vou tentar pegar alguma informação sua aí Que foi várias, foram várias Eu vou tentar pegar alguma informação pra eu colocar no show Porque, mano, você é muito foda, muito bom demais, mano Porra, muito foda Ó, não esqueçam de seguir lá L-E-S Canecaria, tá bom? Opa! Tem vários presentes pra você presentear o seu pai Inclusive, então já corre lá, tá bom? Você que quer fazer um trabalho de qualidade com o seu grupo Com a sua banda, com a sua dupla Estúdio Alan Gonçalves Se também quiser fazer uma arte de qualidade Um flyer Algum trabalho gráfico de qualidade Nórdico E quiser tirar sua foto Pra fazer esse flyer com qualidade Caio Farias Fotografia, tá bom? Do infantil ao adulto É, exatamente Galerinha de plantão A todos vocês que nos assistiram Mais um podcast Muito obrigado por ter espalhado essa live aqui Lua Lafayette Porra, que honra Ter você aqui nos nossos comentários E é sério, tá? O convite se estende a você Se você quiser um dia ver aqui no nosso podcast Vai ser uma honra imensa te receber Você mandou um abraço aqui pra gente Muito obrigado pelo abraço A gente é seu fã Daqui a pouco eu tô chegando aí Alô, Lua Lafayette Tamo junto É isto Ô, pô, hoje você vai ainda pra resenha do Do Ideia Maluca Não é isso? É, isso aí Terça Pimba Terça Pimba Do Ideia Maluca Eu sou na Norte de São Paulo Rapaziada É bom demais Logo, logo a gente vai também É isso, é Isso, exatamente Logo, logo a gente tá lá também Daqui a pouco a gente tá lá fazendo essa resenha Vambora É isto Pô, vamos finalizar O som, como é que é? Vamos nessa Vamos cantar um negócio aí Mas o Paulista Você mandou duas Tem isso também Porra, não Mas a gente vai cantar mais um som seu Mais um meu Então, então Então vambora Então canta esse sonho Pra gente finalizar Vambora, pô Vou cantar mais um a mim então Pra gente poder Isso Sai saindo E depois eu posso fazer o pedido Pra vocês? Com certeza Cara, eu queria Acabou que não deu tempo De eu fazer o primeiro Mas eu quero que vocês Cantem aquela Vidrado Demorou A gente finaliza com ela Valeu Quero que vocês cantem ela pra mim Vambora Vai ser uma honra Não deu pra atender a outra Que a outra também é linda A distância, né? A distância é linda também Vamos nessa Vamos cantar metadinha Metadinha, então Metadinha pra dar tempo de cantar Vambora Vambora Mi maior, mi maior Isso O nome dessa música é Meu Mundo Particular Música que fez parte Do meu primeiro audiovisual Música de Flávio Regis Juan André e Darlan Jorge Vamos que vamos Amor Que eu vejo Ninguém vê Mas me faz bem demais Sentir suas digitais Amor Teu beijo Ninguém tem Inconfundível É outro nível Música de Flávio Regis Nesse meu mundo particular Só consigo pensar em você É um refúgio mais lindo lugar Um desejo profundo ter O teu cheiro é gostoso demais Minha deusa repleta de luz Minha deusa repleta de luz Só contigo me sinto capaz Te segura e você me conduz Posso enxergar o amor O amor Posso tocar o amor O amor Posso cantar o amor O amor Simba Simba Amor No Itaubit Eita Essa música se chama Distância Acredito Especialmente pro Darlan Pra Vanessa Batista essa música Eita No meu celular Onde eu te encontro Me diz Olha eu vou Te buscar e fazer diferente Todo dia te reconquista E o passado se fazer presente E a saudade de mim se terminar Volta pra ficar Bora rapaziada Essa distância tá matando a gente Não sabe quanta falta você faz Essa distância tá matando a gente A paz do coração Você que dá Tente entender A minha vida Tente entender No meu celular No meu celular Seu nome A minha vida É amor Como diz o Diego Muito bom Muito bom É, moleque Tá ligado com o vidrado? Muito bom Vamos nessa Internauta de plantão Muito obrigado Ótima semana pra geral Foi um prazer Esse podcast Oferecimento de estúdio Alan Gonçalves Muito obrigado William Polon Caio Farias Gabriel Nórdico Tamo junto Cantor Dalan Muito obrigado LES também Verdade Tamo junto Muito obrigado Dalan Tamo junto Alô Vanessa Vanessa Batista Tô te vendo Tô obrigado por ter dado Assistência pra gente Lá, valeu Tamo junto sempre A gente se vê no Rio Vambora É isto Vambora Finalizar pra cima Tô pulso em amor Tô pulso em amor É só dizer que eu vou Já não tô mais curtindo Ficar por ficar Dá pra ver Tô vitrado em você Tô a ponto de me entregar E amar Mas eu vou só se for com você O que acha de oficializar? O que acha de lá registrar? Meu nome colado no teu Sobre nome igualzinho ao meu O que acha de lá registrar? E o meu pedido aceitar? Jurar sempre ser meu amor Levanta a mãozinha Bati na palma da mão Levanta a mãozinha Que honra, meu irmão Que honra Deus te abençoe mais e mais Obrigado Vamos, meu Zardinha Tô pulso em amor Nosso caminho se cruzaram Agora o que vai? Vambora Vai dar boa É só dizer que eu vou Que eu vou Que eu vou Já tô Tô bom sim, amor Esse foi mais um podcast do Vibe Ótima semana pra vocês É só dizer que eu vou Já não tô mais curtindo Ficar por ficar Valeu, gente Só me suave o dia Muito bom Obrigado Vamos junto, rapaziada Muito bom Obrigado 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 Obrigado